Quando um indivíduo entra na universidade, ele entra para um ambiente totalmente novo. E nós não temos um ritual de passagem que propicia essa entrada, dando a ele uma dimensão dessa nova identidade. E nós não temos um espaço de contenção onde ele possa amadurecer e se reconstituir numa nova identidade. Então a gente tem que criar isso. Os amigos são fundamentais. Por quê? Através das atléticas, dos DAs, dos próprios grupos em sala de aula, você oferece um espaço onde a pessoa pode construir essa identidade e, quando ela é confrontada diante dos seus medos, das suas angústias, encontrar um espaço para dialogar, para discutir e para se reconstruir nesse espaço. Eu acho que a gente precisa tentar trabalhar de forma a construir um espaço mais acolhedor na universidade. O aluno, quando ele vem para o mundo, ele vem como uma criança, ele vem com uma série de necessidades. Essas necessidades vão ser preenchidas por amigos, por família. Só que, de repente, quando ele vem para a universidade, abre-se um buraco aí que começa a ser preenchido. Ele pode ser bem preenchido ou mal preenchido. Esse espaço, quando a gente oferece bons materiais para preencher, vão criar uma relação de proximidade dele com a instituição. E essa relação de proximidade, dele se sentir em casa, vai ajudar a ele a estabelecer uma, digamos, uma pele nova, uma maior resistência às frustrações, que são muitas na vida acadêmica. A vida acadêmica, ela confronta a gente o tempo todo com frustrações. E se a pessoa não tem um suporte, fica muito difícil enfrentar isso. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.